Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas inspirações pra casa nova. Como vocês podem ver, eu já tô gravando aqui. Eu tinha gravado um outro vídeo na casa onde eu tô morando agora, mas não ficou legal, ficou um outro fundo. Então eu achei melhor demorar um pouco mais pra publicar esse vídeo, mas fazer gravar aqui do que gravar naquele outro cenário. Então vamos lá! Eu vou começar pela parte da entrada, onde a gente tem um hall de recepção. É uma entrada mesmo, um hall, onde deriva pra vários outros cômodos, como o living, a biblioteca, que é onde eu estou, que é a biblioteca home office, e pra cozinha. Então na recepção eu quero colocar um móvel meio anos 70, assim, papalito, com várias gavetas, pra gente poder colocar nessas gavetas o que a gente traz da rua e normalmente deixa jogado em cima da mesa. Como nota fiscal, moedinha, essas coisas assim, então você cada um vai ter a sua gaveta pra colocar as suas tralinhas. Aí, penso em colocar também um papel de parede, que eu já tenho em casa há muito tempo, que eu já usei também no meu escritório antigo que eu tinha aqui no centro. E pensei também em colocar em cima desse móvel uma planta, que é da Herbario, que eles fazem umas plantas, assim, suculentas, dentro de uns triângulos de ferro super lindos. Pensei, assim, em botar uma plantinha na entrada, esse papel de parede e esse móvel com várias gavetas. Também pensei na parede da frente, colocar vários quadros com fotos de família. Porque eu não tenho a minha família aqui em Buenos Aires. Então, e a gente vai ter um bebê, como vocês e muitos de vocês já sabem. Então vai ser muito legal o bebê crescer olhando pra essas fotos de família e perguntando, ah, quem é esse? Quem é esse? Quero também botar umas molduras daquelas bem antigas. Lembra quando os avós, os nossos avós eram pintados nas fotos? Pensei, algo assim, pra combinar também com o estilo do apartamento. Aí, no living, como eu tinha falado, normalmente você faz living e sala de jantar. A gente não vai fazer isso porque a nossa cozinha já é bem grande. O que a gente vai fazer é, sorte que o meu amigo super aprovou, eu vou fazer a sala de estar e do outro lado, como que vai prolongar a sala de estar, mas muitas vezes eu vou usar como estúdio. Então, do lado, eu coloquei ganchos, coloquei ainda não, né? Vou colocar ganchos pra pendurar fundos infinitos de várias cores, onde eu posso gravar vídeos pro YouTube, onde eu posso fazer fotos pra marcas, que é o que eu faço hoje da vida. Pro living, eu tava muito na dúvida entre deixar toda a sala branca ou colocar uma parede de cor. Eu vi muitas referências no Pinterest e eu adorei essa cor que chama Caribe Intenso, que é de uma marca daqui que é Alba, provavelmente no Brasil as cores sejam, tenham nomes diferentes, porque são outras marcas. Mas teve uma foto que eu encontrei no Instagram mesmo e eu achei lindo a combinação de rosa com esse Caribe Intenso, então eu pensei na minha sala ser mais ou menos inspirada nessa paleta. E como vocês podem ver, eles já deram uma primeira demão na parede e com certeza, depois que tiver as quatro demãos feitas, vai ficar super parecido com a referência, porque precisa de várias demãos, eu acho que fala, pra ficar bem escurão, assim. Aí nessa parede, eu escolhi esse tom de cor, porque eu adorei nas referências o contraste do sofá Chesterfield, que é aquele sofá com os Capitoneias, aquele de cor, assim, bem industrial, e que a gente vê em vários filmes dos anos 50, enfim, todo filme que depois eu comecei a ver, eu prestava atenção e tinha esse sofá. Eu adoro o contraste do marrom com a parede escura, acho que fica super classudo, assim, sabe? Também pensei num tapete geométrico e numa luminária de cor. Antes eu pensava em fazer a parede desse carimbo intenso e colocar uma luminária amarela, mas depois que eu vi a foto da luminária rosa no teto, eu pensava antes em colocar uma luminária de pé, né, de piso amarela. Mas depois eu vi a foto da luminária de teto cor-de-rosa e eu achei bem legal, e daí talvez não combine tanto com a luminária amarela. Tenha que escolher entre uma das duas. Mas essa é a ideia. Eu quero uma sala super clean, assim, com alguma planta também, que eu ainda, essa planta ainda não pensei, não pensei muito, ainda não vai agir. Bom, aqui onde eu estou, que é o home office, eu tenho pouco espaço, na verdade, porque, de um lado eu queria colocar a biblioteca, um móvel que eu vi que está na minha cabeça há bastante tempo, que é um móvel de ferro lindo, que pega a parede inteira, bem industrial. E do lado de cá, quero colocar a bancada, onde vai ser realmente o escritório, onde vai ficar o computador. Essa mesa, eu ainda estou em dúvida entre dois tipos de mesa, uma que é só um silestone na parede mesmo, só uma barra que vem, vou colocar a foto aqui para vocês entenderem, ou uma mesa, com pé e tudo mais. Pensei em colocar um neon atrás, escrito home office ou home boss, porque provavelmente depois que o bebê nasceu, vou ser assim, uma dona de casa pop por algum tempo, e acho que tem tudo a ver, assim, sabe? A cozinha. A cozinha, eu sempre quis ter uma cozinha naquele estilo country. Eu sei que tem vários nomes para esse mesmo tipo de cozinha, alguns dizem cozinha escandinava, aqui na Argentina chama country, que é aquela cozinha meio de campo, que tem aqueles puxadores industriais, aquele que está bem na moda, ou, né, meia lua. Então a gente vai fazer a cozinha. Por enquanto, a gente não vai colocar nenhuma ilha, vai ter uma mesa antiga bem no meio da cozinha. Nós deixamos todos os canos da eletricidade aparente para ficar meio essa coisa campo industrial. A minha ideia é fazer numa cor clarinha, a minha referência mesmo, que me segue há bastante tempo no Insta, se você não me segue, segue lá, é rola, já valeu. É essa cozinha aqui que eu amo, faria exatamente igual, mesma cor, mesma torneira, mesmo tudo. é essa inspiração da minha cozinha, assim. A cozinha foi a coisa que eu mais vesti o saco dos arquitetos, porque eu, nenhuma gostava, a gente no começo tinha feito uma ilha fixa no chão, assim, e eu tinha muito problema em ter a cozinha na horizontal e a ilha na horizontal. Depois eu toquei que eles a ilha na vertical. Daí eu também, ai meu Deus, mas eu não vou poder mover. Se eu quiser trocar as luzes, eu sou daquele tipo de pessoa que adora trocar móvel de lugar, sabe? Então eu falei, não, para tudo. Vamos fazer uma cozinha em L e vamos colocar a ilha depois de rodinha, mas mais pra frente. E ai ficou, e finalmente eu consegui ter o móvel da cozinha e também depois trocar a mesa de lugar, se eu quiser botar em outra posição, trocar as luzes. A estrutura de cima também foi pensada, a estrutura elétrica também foi pensada em eu poder trocar o sentido das luzes. Se eu quiser colocar só duas, ou três aqui, ou três lá, eu consigo. Banheiro. Banheiro é uma das coisas que eu mais falo no Instagram, vocês sabem. O banheiro que fica logo depois da cozinha, que é o banheiro nosso, que seria o banheiro do casal, mas também é o banheiro da casa, o banheiro público, porque ele é em suíte e não é em suíte, ele tem duas portas. A gente fez de tudo pra deixar assim, conservar o banheiro como ele era originalmente, porque foi o banheiro que me levou a foto. Porque só, quando a gente comprou esse apartamento, só tinham três fotos péssimas. A gente, né, quando eu vi o anúncio na internet, tinham três fotos péssimas e uma das fotos era o banheiro que tava tipo, meio borrado. Por exemplo, eu falei, gente, que chão lindo, esse talvez tenha potencial nesse lugar. E aí, o que aconteceu? Eu vim ver e me apaixonei e foi a foto do banheiro que me fez chegar até aqui. Então, como é que eu ia transformar o caminho, sabe? Então, a única coisa que a gente mudou mesmo foi a banheira, que tinha uma banheira muito grande e ela era na vertical, a gente vai colocar a banheira na horizontal. O piso, a gente vai manter a mesma estética, o piso, claro que não vai ser o original, mas ele vai ser exatamente o mesmo desenho, os mesmos subways que estavam na parede, o mesmo bordo de zinho preto, tudo igual. A única coisa que a gente vai mudar são as pias, porque tinha uma pia muito horrorosa. Aí a gente vai colocar duas cubas, as torneiras douradas, o chuveiro também é dourado e eu quero um móvel, pra não ficar uma coisa assim muito séria, eu quero um móvel que a gente já tem, que foi herdado do avô do Nabiro, que é um móvel, né, antigo e eu quero pintar ele com uns pássaros, quer fazer uma coisa colorida, assim, uma coisa muito séria. Aqui no banheiro, embaixo da janela, a gente vai colocar uma banheira vitoriana, ela vai ser exatamente igual a da foto, toda pintada de preto. A gente, por sorte, conseguiu um cara que recupera a banheira antiga, a banheira foi, tipo, super em conta e tinha 1,54m, porque a largura do nosso banheiro não é muito grande, é 1,57m. Ele é bem comprido, ele tem quase 5m, mas ele é estreito, então a gente conseguiu uma banheira de 1,54m, que vai dar perfeita no 1,57m que a gente tem. Legal, né? No nosso quarto, a gente, bom, a gente escolheu uma cor, que é como se fosse um lavando acinzentado para a parede onde vai a cabeceira da cama. A gente ainda tem algumas opções de cabeceira, não sei se fazer um modelo assim, aquela que é tipo um cubo, sabe, vazado, ou uma coisa mais meio antropólogia, que é uma coisa mais bobo, ou aquelas de metal. Sei que eu quero uma cara assim, mais antiga, mas eu não sei ainda qual escolher. Acho que também isso vai depender do que a gente for encontrando, assim, sabe? No nosso quarto não vai ter muita coisa, duas mesinhas de luz do lado da cama, provavelmente um exército pequenininho para o bebê dormir enquanto ele é recém-nascido, até três, seis meses, não sei quanto tempo ele vai dormir no nosso quarto. A gente vai ter televisão no quarto, não na sala, porque normalmente a gente assiste uma série antes de dormir, então a gente resolveu, a gente assiste antes de dormir e no final de semana a gente assiste desenho, porque eu adoro assistir desenho também, eu meio que vai na onda, assim. no final de semana eu adoro tomar café da manhã na cama e assistir desenho. E aí, nada menos que uma televisão não parto, né, gente? Bom, dentro do nosso quarto a gente também tem um closet. O meu sonho de closet é tipo Carrie Bradshaw, mas não vai ser possível, porque provavelmente logo que a gente termine a reforma a gente não vai conseguir fazer nenhum novel desses planejados por causa do tempo. Mas a minha ideia do futuro é fazer realmente um closet daqueles branquinhos e onde está a janela fazer uma penteadeira para eu poder ter finalmente um lugar assim onde eu sento e me maquio tranquila, onde eu abro as gavetas e as maquiagens estão ali, porque hoje onde eu estou é assim, tira a roupa, cai um batom, aí na outra partilheira tem dois perfumes, sabe assim, caos, é isso. Mas tudo bem, né gente, a gente vai melhorando de a pouquinho, vai juntando o dinheirinho e vai melhorando as coisas, a qualidade de vida. A minha referência para o quarto do bebê ela é essa aqui. Então, tem gente que acha essa parede muito escura, eu concordo, mas eu acho assim, tão chique esse bebê, esse tão chiquinho, talvez não seja legal, né, não sei, tem meio uma cara de bebê, mas não, eu adoro essa ideia de que é o céu, né, que você não está olhando para os astros, assim, eu acho bem bonito, bem lúdico, mas não sei, não sei se daqui a pouco eu não acho muito escuro, também pensei em fazer uma cama montessoriana, uma cama no chão, mas ainda estou com dúvida, se você tem cama montessoriana, escreve aqui nos comentários para mim, porque tenho dúvidas assim sobre limpeza, juntamento lá no chão, adoro as costas, porque você vai ter que se agachar para botar o ferido para o chão e tirar, enfim, é realmente como, eu sei que o quarto montessoriano ele prioriza a vida do bebê e não do adulto, então realmente se você está dando as costas ou não importa porque o que importa é o desenvolvimento da criança, mas assim, eu queria saber de vocês o quão realmente complexo é de fato, porque tudo que a gente vê hoje em dia na internet é tipo, ai, a moda do quarto montessoriano, você vê fotos maravilhosas e lindas e tudo, e no final das contas ninguém fala real se é prático ou não, sabe? Se você tem esse quarto ou se você conhece a história de alguém que tem, me conta, por favor, aqui nos comentários que eu vou adorar saber. essa é a minha ideia pra agora sim, também a gente, né, vocês já perceberam que a gente não tem quarto de hóspedes, por mais que a casa seja grande, os ambientes são amplos e tal, a gente não tem um quarto de hóspedes, cri, 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 é meio chato isso. Então também pensei, por exemplo, a minha mãe provavelmente vai ficar comigo nos primeiros meses de vida do bebê. É tão legal falar tipo, ai, o bebê, tudo o bebê. E pensei, por que não já colocar essa cama montessoriana aqui, muitas vezes vem com 1,70m, 1,80m, e daí minha mãe fica dormindo no quarto ali enquanto o bebê é pequeno e dorme com a gente. e daí depois a gente vê se a gente coloca no sofá cama na sala ou enfim, embute, sabe quem é aquelas camas que sobem dessas que o Ramiro sempre falou da gente colocar e eu sempre sou contra assim, ai, vou ter um troço horroroso, não vou colocar, mas talvez no final das contas a praticidade convenha mais do que a estética, né gente. Eu sou muito da estética, às vezes eu sou até um pouco chata, mas depois acho que principalmente depois que eu for manhã eu vou acabar abrindo móveis de cano de certas coisas assim. O que mais dizer? No quarto do bebê a gente resolveu fazer um banheiro. Por que? É meio estranho perguntar, ai, você vai fazer um banheiro no quarto do bebê? Nada a ver isso. Mas é o seguinte, a gente não sabe se a gente vai morar aqui nesse apartamento pra sempre ou se a gente vai vender, nem a questão de vender o apartamento, mas a questão é talvez a gente vá embora pra algum outro lugar no mundo e aí a gente aluga esse apartamento. Provavelmente, se a gente alugar por exemplo no Airbnb, é legal que um dos quartos tenha banheiro in-suite. Né? Sei lá, vem com dois amigos e um usa um banheiro e outro usa o outro. Enfim, a gente achou que era legal já ter um quartinho que tivesse outro banheiro. e pras nossas necessidades da nossa família é essencial que tenha dois banheiros. O amigo usa um banheiro e eu uso o outro. Ou seja, a gente quer usar o banheiro no mesmo momento, cada um, né? Pode usar um, mas tá, vamos voltar com as referências do banheiro, né gente? Era isso que eu ia falar. Ok, no banheiro do bebê é o meu xodozinho assim, porque ele vai ser muito, muito fofinho. Eu escolhi pro piso, que eu ainda fiz uma enquete no Instagram pra ver qual piso eu escolhia. Eu escolhi esse geométrico cinza, azul e branco, não é muito branco, é cinza, azul e preto. E os metais vão ser todos pretos, a parede também de celular e o etário branco, acho que com rejunte cinza. A pia vai ser uma cuba quadrada, acho que vai ter um móvel industrial assim de ferro e a bancada vai cobrir toda a parede porque ali eu também quero usar pra fazer troca do bebê ou dar banho, eu quero que a bancada seja confortável pra pro uso do bebê. Já que a gente vai tá fazendo um banheirinho ali, né? também inspirada numa foto eu resolvi comprar uma banheirinha tiquita pro quarto do bebê. Eu acho que é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada se você assistiu até a metade também, porque você nem vai escutar que eu tô falando isso. se você gostou do vídeo deixa o seu joinha assim, assim se inscreve aqui no canal e comenta por favor um beijo grande e até o próximo tchau se você tiver alguma dica também de decoração se fala ai eu ia fazer assim não ia ficar legal essa ideia deixa aqui nos comentários que gente eu sou toda ouvidos beijo tchau tchau